Hummm, que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil! Vamos cantar colocando as vogais A, E e O, U? Sim! Então vamos lá! A sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas que chalá! Esse pé neleve pé, neleve porque não quer Ele merele nele que, neleve porque não quer Mas que chulé! Esse pé neleve pé, neleve porque não quer Ele merele nele que, neleve porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava porque não quer Musco chulou! Musco chulou! O sapo não lava o pé, não lava porque não quer O lô morulô no lô co, não lava o pé porque não quer Musco chulou! Muito bem! Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate Para a madrinha, poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate Para a madrinha, poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau A giramini tá na floresta Brincando com os amigos, que grande festa Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau A giramini tá na floresta Brincando com os amigos, que grande festa Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Inscreva-se em nosso canal Mili Mili beijos pra você A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da giramini Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a giramini Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da thai que não soube remar Se eu fosse um peixinho Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virou Por deixar ela virou Foi por causa da tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar Eu tirava o tromba do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da indiozinho que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Giramili é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili mili beijos pra você Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.